Alô, alô, responde com toda sinceridade. Você não vive esquecendo também alguns endereços de links? Eu vivo esquecendo, porque eu lembro mais ou menos, mas não tenho certeza, não sei onde eu guardei. Por isso que aqui no Rosane Indica, a gente sempre usa um encurtador, que é para poder ter um endereço para você lembrar. Senão você vai falar, como é que era mesmo aquele banco de imagens que eu vi lá? Esse é o assunto de hoje. O AlêTP do Twitter, que é o Alessandro Temperini, ele mandou um link, só que um link bem comprido, com 25 sugestões, 25 sites que têm bancos de imagens gratuitos para você poder usar as imagens sem nenhum problema, não tem problema de ter que pagar pela imagem, de alguém te processar por direitos autorais depois. São bancos de imagens que oferecem fotos gratuitas para você usar no seu blog, no seu site, onde você quiser. Então, o Alê mandou esse endereço e eu encurtei o endereço para você pelo Bitly. O Bitly é um dos encurtadores que eu mais uso, porque BIT.LY não é o primeiro que eu mais faço o que eu lembro. Na hora eu já lembro Bitly. Pronto, é fácil de lembrar. Segundo, porque ele tem um botão para você poder encurtar, que ele é customizável. O que quer dizer isso? Em vez de vir aquele endereço lá, bit.LY barra 34JHYB12, você pode substituir por uma palavra ou uma expressão. Mesmo que não fique assim tão curtinho, tem uma vantagem. Por quê? Você customiza quando você encurta e você põe alguma coisa que você vai lembrar. Eu, por exemplo, tenho certeza que eu vou lembrar do termo que eu botei aqui, bancos de imagem. Então, se você entrar agora no bit.LY, bit.LY barra bancos de imagem, você vai chegar automaticamente, ele redireciona para esse link cumprido, que contém a sugestão dos 25 bancos de imagem. Então, é só você lembrar que a gente sempre usa o bit.LY aqui no Rosane Indica e lembrar o assunto. Se o assunto era bancos de imagem, você vai lá e escreve bancos de imagem e você é redirecionado para lá. Então, é super prático para a gente que anda com o HD da cabeça lotado, a gente já não lembra mais nada, tem que facilitar a vida. Quanto mais fácil for, melhor para você poder usar. Então, a recomendação de hoje é do ALETP, arroba ALETP no Twitter, o Alessandro Temperini, que manda, ele publicou no post do blog dele, 25 bancos de imagem gratuitos e eu encurtei para você no bit.LY barra bancos de imagem. Não vai esquecer, né? Então, não esquece que tem mais Rosane Indica, é só você procurar nos vídeos da R7. Até a próxima!